Pois é, o Sport apresentou ontem o Wellington Silva, que já está regularizado, já está à disposição, apresentou o Di Plaço também, o lateral, que já inclusive jogou e anunciou a contratação do Alisson, que é zagueiro a lateral. E, claro, já tinha falado aqui no canal sobre a saída do Roberto Rosales e que o Sport está no mercado para contratar. Bom, eu até falei sobre a lista de dispensa, alguns jogadores, falei de quatro jogadores, mas muita gente me marcou aqui no comentário e alguns nomes foram acrescentados à lista de dispensa para o pessoal do Sport colocar mais gente aí no trem da partida com a vassourada, a limpa. E eu vou falar os nomes aqui do pessoal, me marcou aqui, Roberto e fulano, e tem que ir embora também, enfim. Eu vou falar aqui no canal. O Sport caiu a mais uma posição porque o Ceará venceu o jogo ontem 3x1 com a equipe do Guarani e o Sport caiu mais uma posição na tabela. Para esse jogo do próximo sábado, o Sport vai ter mudanças no time, sim, senhor, hein, galera? É, a verdade é que o Guto está fazendo algumas observações da equipe. E a gente vai conversar agora aqui no vídeo sobre esse Sport, que começa agora para valer o segundo turno, né? A gente vai ver agora quem tem garrafa vazia para vender. Deixa eu logo falar que a lista de dispensa que eu coloquei no vídeo anterior aqui tem nada a ver com a direção do futebol do Sport. O Sport não confirmou nada, nem vai confirmar, porque são produtos, são jogadores da equipe e ele não vai desmerecer de maneira nenhuma para não perder mercado e não negociar esses atletas. Mas essa informação a gente sabe que ela existe, né? E é evidente o que a gente comentou. Mas bom, a gente vai falar sobre essa lista do torcedor, dos jogadores que devem ser dispensados, além dos que eu já falei, mas vamos observar aí direitinho essa mudança que o Sport também vai contratar. A verdade é que o técnico Guto está com moral, né? Ele pediu algumas contratações, o Sport está no mercado, segundo informações, e vamos ver se esses jogadores vão ser contratados. Esquerra Record era aberta e nacional que é parceiro aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular, para Esquerra Condiente. Se cadastre com o código RNTV, que é o código da gente, né? Tem um link na descrição do vídeo, você entra pelo QR Code, pelo link. E aí começa a profetizar com apenas um real. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 7x7 seguro e confiável. As melhores cotações estão na bet nacional. Bet no Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Galvão Bueno, a bet do Brasil. Aposte com responsabilidade. Eu falei da lista de dispensa, né? Eu falei de quatro jogadores. O Roberto Rosales, que foi embora. Os dois laterais, no caso, um lateral, né? Que é o Riquelme, mais o Pablo Diego e também o Pedro Vilhena. Eu falei desses jogadores, mas o torcedor lembrou mais alguns aqui nos comentários, hein? Uma nova Excélsior. Uma nova marca para esse momento e para os próximos 80 anos. Uma marca mais vibrante, mais envolvente, que traduz a nossa capacidade de se reinventar. Há 80 anos, quem quer proteção, escolhe Excélsior. Pois é, o torcedor do esporte aproveitou o meu comentário sobre a vassourada lista de dispensa e aí alguns nomes surgiram. Bom, o Alisson Cassiano foi um dos nomes mais citados aqui nos comentários. O outro nome foi do Luciano Volante. E esse, realmente, o Vini Farias é o cara que eu acho que está na lista, assim, senhor. Eu tinha esquecido desse nome, mas o torcedor lembrou. Então, além dos quatro, são mais dois. Então, vamos lá. Três, desculpa, três. São sete no total. Então, vamos lá. O Roberto Rosales, que foi embora. O Riquelme. O Pablo Diego. O Pedro Vilhena. O zagueiro Alisson Cassiano. O Vini Faria e o Luciano. São sete no total aí na escolha do torcedor. Vamos ver se a direção do futebol do esporte entende assim, que o esporte realmente precisa dispensar esses jogadores e contratar alguns, porque a janela fica aberta até 2 de setembro. Então, tem muito tempo aí para o esporte contratar, para o esporte buscar essas contratações e, obviamente, reforçar a sua equipe, porque agora a gente vai ver quem tem garrafa vazia para vender, quem vai realmente buscar o acesso. A gente vai ver isso agora, porque é uma reta final, um sprint final aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar uma passada aqui com vocês. Eu falei sobre mudanças na equipe do técnico Guto Ferreira, que ele fez variáveis, o Fabinho na direita, a opção, inclusive, com a volta do Lucas Lima ao meio campo, que ele vai ter o Lucas Lima, o Elton Silva no ataque. Quer dizer, pode ser que aconteça mudanças na equipe? Sim, para esse jogo importante contra a equipe do Amazonas. Primeiro jogo lá, o esporte venceu por 3x2, vocês lembram. Mas como eu falei que o esporte caiu em posição, o esporte caiu para sétimo lugar na tabela de classificação com a vitória do Ceará 3x1 sobre a equipe do Guarani ontem. Então vamos lá dar uma olhadinha aqui. O Santos lidera 34 pontos, o Novo Horizonte é o vice-líder 33, o Mirasol o terceiro 32, o Vila Nova é o quarto com 30, o América é o quinto com 30, o Ceará subiu, foi para a sexta colocação com 29 e o esporte caiu para sétimo lugar com 29 pontos também. Mesma pontuação, mesmo no número de vitórias, o esporte tem saldo de 6 e o Ceará tem saldo de 7. Detalhe aqui é que o esporte tem dois jogos a menos, vamos lembrar aqui que o esporte tem só 17 jogos. Então, teoricamente, se o esporte vencer os seus dois jogos, vai a 6 pontos, 6 pontos com 29, tá? 35. Então o esporte estaria na liderança, terminaria o primeiro turno na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom a gente explicar, tá? O Operário tem 29 pontos, é o oitavo, o time da Ponte, nono colocado com 26 pontos, o Goiás é o décimo com 25 pontos, o Havaí décimo primeiro com 25, o CRB décimo segundo com 24, décimo terceiro Amazonas com 24, que é o adversário do esporte no próximo sábado, o Paysandu décimo quarto com 24 pontos, décimo quinto Curitiba com 23, décimo sexto Botafogo e Ribeirão Preto com 22. Na zona de rebaixamento, a Chape décimo seto com 19, o décimo oitavo é o Bruxo com 19, décimo nono é o Ituano com 13, e o Guarani, o Lanterna na competição, tem 11 pontos, tem apenas duas vitórias, o time do Bugri, que acabou perdendo ontem para o time do Ceará. Bom, essa rodada, o esporte vai jogar no sábado, tá galera? Deixa eu só passar aqui, o esporte joga no sábado, mas além de vencer o esporte, por ter dois jogos a menos, o esporte vai ter que secar, e essa rodada começa na sexta-feira e já tem muitos jogos, então quer dizer, vamos dar uma olhadinha aqui na rodada? A rodada começa com o Havaí e o Operário na sexta-feira, Paissandu e Santos também na sexta, e Mirassol e Brusque também na sexta. No sábado, às 21h, aliás, na sexta também, América e Botafogo de Ribeirão Preto. São quatro jogos na sexta-feira. No sábado tem Ituano e Chape, esporte e Amazonas. No domingo tem Curitiba e Ponte Preta. CRB joga no domingo também com o Novo Horizontino. Na segunda-feira tem Guarani e Vila Nova e Goiás e Ceará. São jogos da vigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, a primeira rodada do segundo turno virtual. Mas com essas contratações, torcedor, eu acho que o torcedor do esporte tem, obviamente, cobrado bastante da direção. Porque às vezes, com relação a essa questão do mercado, você tem que buscar jogadores que se identifiquem, que tenham qualidade, que possam chegar e vestir a camisa. E assim, três jogadores experientes. O que eu falo é que para uma Série B, principalmente nessa segunda fase, nessa reta final, você tem que trazer jogador cascudo. Você tem que trazer jogador rodado, jogador que conhece competição, que não tem essa coisa de, ah, não, ainda estou me preparando, não. O cara já está pronto. Acho que o Elton Silva desse está pronto. O Di Plácido também está pronto. O Leni Lobato, que eu achei que ia ser uma aposta, chegou chegando também. Então, o Alisson, o zagueiro, nem se fala. O cara é experiente e rodado. E aí, ele joga na zaga e joga na lateral. Então, são esses atletas que o esporte está trazendo. Jogadores com as costas quentes. Ou seja, costa larga, o termo seria esse. Cascudão mesmo. Jogador que é acostumado a jogar grandes jogos. E agora sim, é uma reta final, é uma fase importante, onde só tem 19 jogos. E dá, sim, para esses jogadores atuarem. Eu falei aqui sobre o Rafael Thierry também no comentário. E muita gente falou, oh, Rafael Thierry vai ser muito difícil ele voltar com a mesma intensidade, o mesmo jogo. Eu acho que não. Acho que ele se cuida. É um atleta de alto nível, de performance. Então, acho que ele dá para voltar, sim, senhor. E agora, com a contratação do Alisson, eu acho que vai dividir bastante essa responsabilidade. Além do Chico, né? Que é um cara que tem entrado e entrado bem. Tá, do conto do recado. Bom, deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha a vocês. Comenta aqui embaixo, por favor, dá essa moral. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Mas se inscreve aí, dá essa moral para a gente. Valeu? Muito obrigado. Grande quarta-feira para todo mundo. Fica na paz de Deus. Tchau, valeu. Tchau, 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 tchau.